Fala galera, esse é o canal Estação Power E hoje eu venho trazendo para vocês mais um vídeo super legal Um vídeo emocionante Um vídeo incrível Mas antes não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo Hoje a gente vai falar sobre qual animal seria o YouTube Felipe Neto Primeiro vamos começar com algumas características desse animal antes de revelá-lo No decorrer do vídeo vocês tentam descobrir Com as coisas começando logo é errado Esse animal ele é bem pequeno Ao contrário do YouTuber Felipe Neto Que possui uma altura de 1,80m Então no lugar dele a gente coloca o Ninguém Liga Mais uma pista Esse animal ele vive na floresta Mas você deve estar se perguntando O Felipe Neto não vive em uma floresta E você está certo Ele vive na floresta do Minecraft O nome específico dessa ave é Picta Que do latim significa pintado Isso lembra alguma coisa a vocês? Hum? Hum? Isso mesmo, o tempo em que o Felipe Neto tinha o cabelo pintado Nesse vídeo vou mostrar animais que parecem com o Felipe Neto e sua equipe Só que com o Felipe Neto vou mostrar duas versões Uma é o Felipe Neto versão antiga com cabelo pintado e a outra ele com cabelo preto Vamos começar com o Felipe Neto versão antiga Vamos escolher uma característica e jogar no supercomputador gamer E aí, qual vocês escolheriam? Claro, esse com cabelo super azul Deixa eu jogar essa característica no meu supercomputador gamer Para ver qual o primeiro animal escolhido Então o animal escolhido é o Martim Pescador Pigmeu Africano Olhem aí E me diz se não parece Bora fazer uma comparação? Olhem esse cabelinho azul Se nesse exato momento os animais tomassem o lugar dos seres humanos O Felipe Neto seria trocado pelo Martim Pescador Eu tenho certeza Eu fico pensando como seria uma ave youtuber Será que ela ia conseguir dar like com a pata? Me lembrei de um vídeo do Felipe Neto provando comidas Se ele fosse o Martim Pescador Neto Ele ia provar as comidas assim Dê uma olhada Visto que estamos falando do Felipe Neto Vamos falar também de sua equipe e quais animais eles seriam Vamos deixar o Felipe Neto versão atual para o final Vamos começar com o Bruno O seu fiel escudeiro Deixa eu ver aqui Uma característica que mais chama a atenção no Bruno Já sei Essa entrada é gigante Bora jogar no supercomputador gamer Para ver qual animal vai sair Então um animal que tem essa entrada desse tamanho deve ser difícil Mas vamos tentar Eita mano Meu PC gamer pegou fogo Espera Deixa eu dar uma olhada Era só a fonte que pegou fogo Bora continuar Pesquisando de novo no meu supercomputador gamer Voilá Macaco, titi, cabeça branca Bora dar uma olhada É A entrada está bem ali Esses macacos veem florestas na Colômbia E possuem uma longa crista de pelos brancos no topo da cabeça Que se estende até os ombros Assim né O Bruno ainda não possui tantos cabelos brancos Mas um dia ele vai ter Até aí tudo bem Mas ele não tem uma cabeleira desse tamanho Mas olha pelo lado bom A entrada está bem ali Esse animal come frutos e insetos E utiliza várias formas para caçar insetos Como ataques, perseguições E exploração de buracos e folhas Da mesma forma o Bruno utiliza várias formas Para poder comer Como pegando a comida do Felipe Neto Ou comendo de madrugada Outro comportamento desse macaco É que ele é extremamente vigilante Sempre atento a potenciais predadores O Bruno também sempre fica atento Para ninguém pegar sua comida Sempre vigilante Para nenhum predador levar sua comida O macaco-titi também é bem cooperativo Assim como o Bruno Que sempre ajuda o Felipe Neto Agora a pergunta é Qual seria o animal do Ninguém Liga? Então bora analisar a foto dele É Ele não é esses bonito Mas vamos escolher uma característica Que está meio óbvia Ele é careca Então bora jogar no nosso supercomputador game Para analisar E o animal escolhido é o búbulo De cara pelada Cara, que nome é esse? Apesar que Ninguém Liga Não é um nome muito bonito Bora comparar A ave não é totalmente careca Mas o Ninguém Liga também Não é totalmente careca Então tá bom E por fim O tão esperado animal do Felipe Neto Versão final Vamos jogar no supercomputador game Vamos pegar o cabelo preto Como característica principal Bora lá E o animal escolhido é o Martinho Pescador Pigmeo Americano Olha só Esse também se chama Martinho Pescador Só que americano em vez de africano E esse tem a cabeça preta igual ao do Felipe Neto Uma coisa interessante é que esse animal Mergulha a cabeça na água para pegar suas presas Que são pequenos peixes e girinos Isso mostra que assim como essa ave O Felipe Neto mergulha de cabeça em seus projetos E diferente do Martinho Pescador O Felipe Neto é vegetariano Ah, mais uma coisa Esse animal não é tímido Acho que todo mundo já deve conhecer o Felipe Neto E sabe como ele é bastante tímido Só que não Olha aí E não se esqueça Vamos converter um inscrito para o canal Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau